Um canto pra liberdade Se tem África tem fé, revelará A própria luta e o que tu és Mas o Oludum é paz Se tem África tem fé, revelará A nossa luta e eu sou o Homo Debirim O Luru Maché Baba O Lutum Maché Baba Somos de África Homo Debirim O Luru Maché Baba E a Nila falou Que o mundo tem que mudar Homo Debirim O Luru Maché Baba O Lutum Maché Baba Somos de África Homo Debirim O Luru Maché Baba E a Nila falou Que o mundo tem que mudar Em solo de África seremos Envolvente, ameno Irmão de cor Dos tempos O mundo vai de mal e o mundo vai de mal a pior O Lutum Maché Baba O Lutum Maché Baba O Lutum Maché Baba O Lutum Maché Baba Somos de África Homo Debirim O Luru Maché Baba E a Nila falou Que o mundo tem que mudar Legenda por Sônia Ruberti